Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Se eu chego em sono que eu faço meus travessores Sem ninguém pra atrapalhar, sem testemunhar Só que eu vou ser uma história Aquele plano que a gente fingia que tudo era só um Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o Mustang e partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma E década diária Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o Mustang e partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por quê? Vamos ser dois loucos na gringa Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com o cano sangue Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorava E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode pra amanhã Mudar de nome Com o cano sangue Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Seu jeito insano te amar Suas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem terceiro manhã Só eu vou ser o mal Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o cano sangue Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito É eu e você O difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege Eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma O medo é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o cano sangue Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito É eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano Te amar as minhas travesuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem desempenhar Eu vou ser um maluco na gringa 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 Então vamos no mirante Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me proteger Você me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorava E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Com um Mustang Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Sem falo quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante Ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começou a aparecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege, eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma década diária Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante Ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque você foi dois loucos na gringa A atitude de loucura Seu jeito insano Não te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Eu vou ser um marido Aquele plano Que a gente fingindo que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e pisar em 100 anos Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com que um mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante Ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege, eu mato por você Depois de conhecer, eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma O medo é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com que um mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante Ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano de amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só que eu vou correr o mal Aquele plano Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só um Comprar uma vodka e pisar esse em um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra manhã Mudar de nome Com que um mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao aparecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Com que um mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Entendo se ninguém nos entender Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano Já faz mais travessura Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma Aquele plano Que a gente fingia Que tudo era só Hummm Comprar uma vodka e sair sem ver Fazer história e dominar o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o Mustang Partir pro outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me proteger Você me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente foge pra amanhã Mudar de nome Com o Mustang Partir pro outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano te amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só meu corpo Seu jeito insano te amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Fazer história e dominar o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Yeah Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de louco Seu jeito insano O dia faz Meus travessos Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só eu vou ser uma Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Hummm Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois te conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano de amar Os meus travessores Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só deu você uma Não quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Hummm Comprar uma vodka e pisar e sem um Fazer história Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Vira a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma E década diária Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser E explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Se eu chego insano Te amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Muito a medo Sem qualquer jeito Só pensa Ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia Que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito É eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me proteger Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer O litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade A tempestade E o final feliz Porque nós vamos achar A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um Medecadeado Sendo plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por que que vai ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano Te amazgo Travessores Sem ninguém pra atrapalhar Sem terceir unha Só eu vou ter uma coisa Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma voz e sair sem o Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no roleisando Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Compra um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege, eu mato por você Depois de conhecer, eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude louco Seu jeito insano te amaz Mestrado é suco Sem ninguém pra atrapalhar Sem desempenho Eu quero só pensar em que tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O que é que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao aparecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sem o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Entendo se loucura Seu jeito insano te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou correr o mar Naquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem ver Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Seu jeito insano te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Quero só pensar Ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia Que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao acontecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com que um Mustang Partiu pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Por que que você foi Você foi dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano de amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Então eu vou ver uma coisa Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma voz e pisar em 100 Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao aparecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois te conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um Medecadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude louco Seu jeito insano O dia faz mais travessura Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Quero só pensar Ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao acontecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorava E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque você foi dois loucos na gringa Entendo se loucura Seu jeito insano de amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma vida Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem ver Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude louca Seu jeito insano O dia faz mais travessos Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Eu quero só pensar Ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia Que tudo era só Comprar uma vodka e pisar em 100 Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de novo Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de novo Com o Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Atitude de loucura Seu jeito insano de amar as minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só que eu posso ver o mal Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e pisar em 100 Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Coloca um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só uma O medo é gatiado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra amanhã Mudar de nome Coloca um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se loucura Seu jeito insano O dia faz mais travessos Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser uma coisa Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem rosto Fazer história e dominar O mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode pra manhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você De que isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege eu mato por você Depois de conhecer eu e adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode pra manhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude louca Seu sentença não te afasta Atitude louca